Se tivesse que escolher apenas uma palavra para a função e o espírito da filosofia, seria a palavra crítica. Muitas vezes a filosofia exalmina certas crenças que todos aceitam acriticamente na maior parte do tempo. Existe um filósofo importante na cidade de São Paulo chamado Paulo de Guilherme Júnior e Paulo diz que a filosofia tem a função de desbanalizar o banal. Acredito que sim, a grande função filosófica é justamente essa, é tomar aquilo que é banal e desbanalizar. Por quê? Porque assim estamos tomando todas as nossas crenças que outrora considerávamos acríticas e passamos a criticá-las. Então, resumindo, a grande função da filosofia, em uma palavra, é crítica, ou, conforme Guilherme Júnior, desbanalização do banal. E ao examinarmos essas crenças, muitas delas acabam se mostrando com fundamentos firmes, fundamentos sólidos, já outras nem tanto assim. Assim, a filosofia acaba nos ajudando a pensar sobre os nossos próprios preconceitos, sobre os nossos pré-conceitos. A filosofia examina os pontos fortes e fracos das nossas crenças, e ao analisá-las, ela aponta as suas virtudes e os seus defeitos. As crenças, elas não podem ser aceitas e verificadas apenas como algo trivial, como algo que não tem uso, como algo que nós usamos apenas para conversas triviais. As crenças são muito mais importantes que isso, pois elas controlam e dirigem as nossas vidas. Estamos agindo sempre à luz das nossas crenças, e o que tomamos como verdadeiro ou falso, acaba orientando a nossa vida. E todas as nossas escolhas, então, elas são fundamentadas a partir daquilo que nós acreditamos. Por isso, essa função crítica que a filosofia tem em relação às nossas crenças é fundamental. Falar que a filosofia é inútil neste aspecto é um pensamento totalmente equivocado, pois ela é extremamente útil, pois ela faz a crítica das nossas crenças, que muitas delas são aceitas de forma acrítica. Por exemplo, na ética, a filosofia não se preocupa com decisões morais específicas, como mentir para ganhar mais numa transação comercial. Mas antes, no princípio do correto ou incorreto no qual a decisão se baseia. Um homem cujos princípios morais não são sólidos irá agir de forma mesquinha e repreensível. E qual é o significado da afirmação de que a filosofia faz a crítica das nossas crenças? Para tal, temos que admitir que muitas delas, das nossas crenças, elas são acríticas. Como, por exemplo, sobre a religião, sobre a moralidade, ou sobre a sociedade de modo geral. Na maior parte dos casos, você descobre que veio a ter estas crenças sobre moralidade, sobre política, sobre ética, não a partir de uma reflexão prolongada, mas simplesmente a partir do argumento da autoridade. A partir de uma autoridade, seja ela uma pessoa ou uma instituição. E essa autoridade pode ser a partir dos pais, dos professores, dos amigos, da igreja, ou de modo geral, da opinião pública. Mas, claro, isso não significa que essas crenças adquiridas por uma autoridade não sejam sólidas. Talvez elas são, sim, sólidas. Suponha o seguinte exemplo. Eu chego para você e pergunto. Como que você sabe que esta tua crença particular é verdadeira? Claro, se você responder que é porque o teu pai, a tua mãe, os teus amigos, a escola, ou a opinião pública te ajudou a formar essa crença, A crença, foi apenas por isso que ela é verdadeira, é uma resposta sem fundamentos. A crença, ela tem que se sustentar por ela mesma, pelo próprio argumento que levanta e sustenta ela, e não por uma autoridade externa a ela, como qualquer instituição ou qualquer pessoa. Ou seja, a verdade de uma crença tem que depender apenas dos seus próprios méritos. Se o leitor, por exemplo, aceitar uma lei científica apenas porque ela está no manual, isso não significa que ela é válida porque ela está no manual, mas porque ela foi provada a partir de métodos científicos e foi tentado falsificá-la, não conseguiu-se falsificá-la e ela se tornou, portanto, uma lei científica. Claro que a maioria das nossas crenças não são testadas desta forma, onde nós passamos por uma crítica sobre elas, aplicamos ela para verificar se elas são falhas ou não. Muitas das nossas crenças, enfim, aceitamos simplesmente porque nós acreditamos nelas e ponto final. A gente acaba não criticando elas e apenas aceitando-as por um argumento, muitas vezes, de autoridade. E é justamente neste ponto que entra a atividade crítica da filosofia. A filosofia tem como grande função a crítica das nossas crenças. A filosofia dedica-se, portanto, ao exame minucioso das nossas crenças que aceitamos acriticamente. A filosofia jamais aceitará uma crença simplesmente porque ela foi venerada pela tradição ou porque as pessoas emocionalmente acham interessante aceitar essa crença. Novamente, para finalizar, quero destacar que a grande função da filosofia é a crítica e é a reanálise de todas as nossas crenças que aceitamos acriticamente. Música 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 Música